A polícia civil e a polícia militar fecharam essa boca de fumo. Quando aconteceu, seu Israel? Fala pra gente. Na manhã de terça-feira. Pois é, de acordo com as informações do boletim de ocorrência, a ação aconteceu por volta às dez e meia da manhã. Já com a dona de casa lá fazendo o almoço e aquele corre-corre, aquele atropelo. Então, denúncias anônimas indicaram o local onde estava sendo comercializado essa droga, a boca de fumo. Eu não vou falar o nome do condomínio porque não merece. Porque é um desrespeito com as pessoas de bem que moram lá. Mas quem mora lá sabe, né? No apartamento, lá estava o homem de 23 anos, um velho conhecido do setor policial. Olha ele! Aqui, diretor, dá um zoom aqui pra mim aí, nessa tatuagem aí, ó. Velho, olha o que que estava lá dentro, lá, gente. Crack, cocaína, maconha. Aí, ó, nessa tatuagem, consegue dar um zoom? Revoltado é o codinome desse traficante aí. Ele foi preso com 13 porções de crack, 5 embalagens de cocaína e 11 de maconha. Todos embalados, prontos para a venda. O suspeito já é um velho conhecido dos policiais pelos mesmos crimes. Tráfico de droga e homicídio. O senhor sabe o que é homicídio, seu Bruno? Olha lá a tatuagem do homem, rapaz. Vixe, mas você é bandido, bandido de pedigree e tudo, viu, seu Bruno? Cuidado, bandidão mesmo. Foi preso. E tem que ficar lá preso. Eu, hein? Ele tentou escapar pulando a janela, pulando... E foi preso no campo de futebol que fica aos fundos. Aí, diretor, ó. É o palhaço ou é o doente, diretor? O senhor que entende de tatuagem? É um palhaço. Isso aqui no mundo do crime tem um significado. Quando tem tatuagem do palhaço. A gente tá por dentro também, nós estamos estudando tudinho. Tintim por tintim. Tudo que tá acontecendo no mundo do crime, nós estudamos. Pra saber, pra falar pra você, ó. Quando você vê isso aqui, ó. Eu, hein? Jesus. Você é a cara do demônio. Hum, credo em cruz. Foi preso pelos anjos da terceira delegacia e do segundo batalhão da polícia militar. Para com isso, rapaz. Você é o demônio. Eu, hein? Jesus. Ele fugiu, mas foi preso no campo de futebol lá. E tá, foi preso. Parabéns pra polícia civil. Parabéns pra polícia militar, pessoal, segundo batalhão. Muito bem. Acabou.